E bota uma moda boa, vamos curtir a noite patroa As meninas vai beijar a boca, aproveita a noite e fica louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa, louca, louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa, louca, louca